Vou trazer agora uma história de superação diferente de um fisiculturista. Em vez de usar a força muscular, como ele estava acostumado, né, pro esporte e tal, Kaique Barbante precisou mais que isso, pra vencer um oponente perigosíssimo, muito mais perigoso, muito mais violento, a Covid. Até aprender a andar de novo ele precisou, após ficar vários dias internado numa UTI. Veja essa história comigo. 27 quilos a menos em apenas dois meses. Seria um sonho pra todo mundo que luta contra a balança. Mas, para Kaique, foi um pesadelo. É uma dor, assim, que nada físico consegue superar isso. Em julho do ano passado, um empresário fisiculturista foi diagnosticado com Covid-19. E aí comecei com uma perda de apetite muito grande. Comecei com vômito, diarreia. Quase duas semanas mais tarde, ele começou a sentir dificuldade pra respirar e precisou ir para o hospital. Foram 62 dias de internação. A maioria deles, na UTI. Em um determinado momento, os médicos chegaram a avisar a família que as chances de Kaique sobreviver eram pequenas. Eles, inclusive, chegaram a ligar pra minha família e falaram, olha, tá liberada a visita. Porque a gente não tem muito mais do que a gente possa fazer. Mas a força do fisiculturista não estava apenas nos músculos. De maneira surpreendente, ele conseguiu se recuperar. Só que o tempo de internação tinha deixado marcas. Quando eu fui internado, eu estava com 81, 82 quilos, quase. Aí eu acordei, eu me lembro de olhar pra baixo, assim, a minha coxa estava extremamente fina. Estava pura pele e osso. A gente ainda está estudando se a própria Covid-19 tem alguma ação muscular. Mas, na verdade, é um reflexo indireto de uma internação longa, onde, realmente, as pessoas que ficam muito tempo internadas no UTI, realmente, elas têm essa perda bem significativa de uma ação muscular. Então, sim, infecções graves podem levar a uma perda de peso bem importante. Muitas vezes, muito associada à desidratação. O musculoso Kaique não existia mais. Ainda no hospital, o dono de academia teve que reaprender a andar. Dois meses após ter chegado, ele finalmente conseguiu alto. E aí saí do hospital com 53 quilos. Então, no processo todo, eu perdi praticamente 30 quilos. A emoção de voltar pra casa só não era maior do que a vontade de reagir. Fazia fisioterapia de segunda a segunda-feira, sem descanso, porque eu tinha muita pressa em me recuperar. Aos poucos, Kaique foi recuperando os movimentos. E assim que pôde, retornou ao local que tanto ama. Eu tinha ansiedade em voltar não só por causa da minha questão de saúde ou de recuperar o que a Covid me tirou, mas principalmente uma ansiedade de me fazer bem psicologicamente, de estar bem comigo mesmo, né? Os primeiros exercícios na academia eram leves. Mesmo assim, a musculatura logo ficou definida. Mas, para voltar à velha forma, ainda faltava muito. Quando ganhava campeonatos de fisiculturismo, Kaique precisava caprichar na alimentação. Eu tava numa dieta de aproximadamente 5 mil calorias. No dia, é um volume bem grande de comida. Só que, depois da doença, não era fácil comer tanto assim. Tive que fazer um processo de reacostumar o estômago a receber aquela quantidade de comida. Então, eu comecei a comer pouco e fui aumentando, né? E também reaprender, porque eu tinha que reeducar o meu corpo a fazer todos os meus movimentos de deglutição que eu tinha esquecido. Com o acompanhamento de nutricionistas, ele reconquistou a força. Mas hoje, 10 meses depois de sair do hospital, ainda não conseguiu recuperar tudo o que perdeu durante a estadia na UTI. Eu ainda tô aí, aproximadamente, uns 7, 8 quilos de massa magra a menos do que eu tinha quando eu fui internado, né? Nada que preocupe Kaique. Depois de quase ser derrotado pelo coronavírus, ele percebeu que as vitórias da vida não vêm apenas em forma de troféu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí